No vídeo sobre entrevista de emprego, eu escrevi um FizzBuzz. Eu queria fazer versões desse agora. O que eu esperaria numa entrevista que um júnior, um pleno e um sênior escrevessem? Qual seria a resposta deles para o mesmo exercício? Claro, é uma resposta arbitrária, minha, que eu esperaria que demonstra o nível do candidato. Então essa aqui seria a resposta júnior, a resposta que eu fiz na hora lá. Então vamos recapitular o exercício. Eu imprimo os números de 1 a 100, mas se for múltiplo de 3, ao invés de imprimir o número, eu imprimo Fizz. Se for múltiplo de 5, Buzz. Se for múltiplo de 3 e 5, FizzBuzz. Vamos rodar o código aqui. Está aí, está sendo executado do jeito que eu esperava. Legal? Muito bem. Se você for um pouco mais experiente, eu esperaria que você fizesse algo assim. Criasse uma função que recebe um parâmetro, parametrizasse o lado de cá. E chamasse a função aqui embaixo. Essa aí seria a primeira coisa que eu esperaria que você fizesse. Transformar isso aqui num módulo reaproveitável. Se você pudesse chamar depois FizzBuzz passando outro número. Inclusive eu vou passar um outro número aqui. Está aí. Porque aí fica mais fácil a gente olhar o teste inteiro aqui. Legal? Então essa seria a primeira melhoria que me mostra que você tem um nível um pouquinho maior. Que é se você se preocupou em tornar esse código um código que outro programador possa usar para alguma coisa. Você tem só o algoritmo jogado no corpo do programa. Ele não é reaproveitável. Toda vez que alguém importar, ele vai imprimir de 1 a 100 sem te perguntar nada. Uma segunda coisa seria fazer algo assim. Olha só. FizzBuzz. Eu vou dar código. Crivo fatorial. Escrito como somos. Por exemplo. FizzBuzz 100 mais o I. Ao invés de imprima, eu vou botar imprime. Não tiraria o enunciado que o entrevistador colocou aqui, mas deixaria assim, para ficar mais bonitinho. Imprime o FizBuzz até N e está aí, está comentado o código e tal. Que outra melhoria você poderia fazer aqui? Eu transformaria essa função num genera... Não, isso é para o sênior. Outra melhoria que eu faria aqui, agora para o pleno. Eu tiraria a lógica dos cálculos daqui de dentro da função e transformaria isso numa estrutura de dados. Algo assim, olha só. As regras padrão são para 15 FizBuzz para 5 FizBuzz e para 3 Fiz Vou passar as regras padrão ali e aqui eu vou fazer assim, olha só. 4 Factor em image em Vector Vector em rules.items e o i, o resto da divisão por Factor é 0, imprime Desk e Break. Se não, imprime I. Vamos executar, só para ter certeza que continua funcionando igual. Opa, Items. Executar é importante, né? Mais uma chance para mim. Está aí, funcionando, legal. E veja que agora eu peguei a lógica de fazer o FizBuzz de fato e passei aqui para essa Default Rules. Então se eu quisesse fazer, por exemplo, a brincadeira do PIN, quem é do tempo aí do Silvio Santos fazendo a brincadeira do PIN? Vou até 12 para implementar a brincadeira do PIN e eu vou passar uma lógica diferente aqui. E está lá. Estou brincando de PIN. Então essa mudança torna o meu código mais provável de poder ser reutilizado e ao mesmo tempo deixa a regra mais óbvia. É mais fácil eu ler isso aqui do que eu ler aquele monte de IF aqui dentro, sabe? Então tornei a regra melhor. O que mais eu faria agora para o Sênior? Eu transformaria essa função FizBuzz em um Generator. Isso aí é coisa simples de fazer, na verdade. Faria algo assim, olha só. Tiraria o PIN daqui, daria um Yield. Tiro esse PIN daqui, Yield. E aqui embaixo, ao invés de só FizBuzz 30 desse jeito, eu faria for N em FizBuzz 30. PIN que N. Legal? Então agora a função FizBuzz pode ser usada para imprimir ou para qualquer outra coisa que use esses cálculos. Então digamos que eu quisesse ter a saída em um outro formato, né? Eu poderia fazer algo assim, olha só. PIN, LIST. Fiz Buzzle 30. Faltando um. Isso. Então vamos lá. Está vendo? E aí eu consigo mandar uma lista, gerar JSON, fazer o que eu quiser com isso. Então tornaria o meu código. O meu código não ficou muito maior, mas ele ficou melhor de reaproveitar. E agora ele não imprime mais, ele calcula. Dessa maneira. Legal? Então são versões do mesmo código, que eu faria tendo níveis diferentes de complexidade. Então uma solução, não essa solução, não exatamente essa. Você pode inclusive discordar da minha implementação, implementar de outra maneira. Mas uma solução desse nível é o que eu esperaria que um programador sênior fizesse ao fazer o Fiz Buzz, né? Que é o testezinho que eu vou fazer ali em três minutinhos e vou entregar. E eu esperava que ele fizesse isso muito rápido mesmo. Três minutos ali resolvesse o Fiz Buzz dessa maneira. Se o entrevistador de repente dissesse, olha, eu queria te dar mais tempo aí, você tem alguma coisa que você melhoraria e tal, eu implementaria aqui um doc test. Eu faria algo assim, olha só. Prink list Fiz Buzz de 30. Trinta é muita coisa, né, cara? Olha o testezinho aqui. Vamos fazer assim, senão fica muito grande isso. Prink list Fiz Buzz de 15. E Prink list Fiz Buzz de 10 com a regra do PIN. E criaria um parâmetro aqui. Prink list Fiz Buzz de 10 com a regra do PIN. E esse ponto... T유�емон colour menu. E isso? Olha o teste. E aí E aí E aí E aí E aí Importo docTest, docTest testa o módulo. Se não. Eu pego o primeiro. Primeiro parâmetro, se não total é igual a 30, total. Então se eu só executar Python FizzBuzz ele roda de 30, se eu executar Python FizzBuzz 10 ele roda de 10, se eu executar Python FizzBuzz menos testes ele roda os meus testes, legal? Isso torna o meu módulo, olha só, portFizzBuzz, ele torna o meu módulo reaproveitável. Então se eu executar aqui FizzBuzz de 10 por exemplo, opa FizzBuzz ponto FizzBuzz. Isso vai me retornar um objeto generator, né? E aí se eu converter isso aqui para uma lista, tá ali. Então consigo usar esse módulo e consigo fazer help FizzBuzz. vai me dar uma descrição, exemplos e tudo mais aqui. O módulo está documentado. Beleza? Então é a mesma solução. Ficou com um pouco mais de código aqui, nesse caso. Mas eu tornei meu módulo mais fácil de outro programador usar esse módulo, ele ser útil no futuro em outras situações. Sem aumentar, apesar de ter aumentado a quantidade de linhas de código, né? Eu não aumentei necessariamente a complexidade. Eu escrevi comentário, escrevi teste, o código continua basicamente o mesmo. O que aumentou de complexidade aqui foi transformar num generator só. Beleza? É isso. E você? Como é que você faria? Faz sentido para você esses níveis que eu coloquei aqui? Isso é completamente abstrato. Você pode discordar. Você pode implementar de outro jeito. Deixa um comentário se você tem uma opinião diferente. Beleza? Valeu.